Hoje Acordei O meu viver, saiba que estou vivendo Somente para amar você Você é minha princesa Você é meu bem querer Você é aquela estrela Que ilumina o meu viver Por isso me deu uma noite de amor De amor, de amor Sou teu poeta, sou teu cantor Sem você não venho, nada eu sou Sem você não venho, nada eu sou Hoje acordei pensando em você Daqueles momentos tão lindos do nosso amor E ficou em minhas lembranças E ficou em meu viver Saiba que estou vivendo Somente para amar você Você é minha princesa Você é o meu viver Saiba que estou vivendo Somente para amar você Parece que me deu uma noite de amor De amor, de amor Sou teu poeta, sou teu cantor Sem você não tenho nada, sou Sem você meu bem eu nada sou Sem você meu bem eu nada sou Sem você meu bem eu nada sou